Música Olha só onde nós estamos, na clínica veterinária Petichan, a famosa Renalvete de Santos que faz o maior sucesso, consolidada, né? Aqui ao meu lado, o Dr. Luiz Henrique, super conhecido na região, com um vasto currículo, uma referência no mercado, sempre estudando, se reinventando, palestrando, isso é muito bom, né Dr. Luiz? Verdade, Claudinho, a gente não pode parar, né? Então sempre estudando, sempre se reinventando, você falou tudo. A gente veio conhecer hoje o novo espaço dele, né? Que a gente estava combinando pra gente visitar essa clínica nova, totalmente repaginada, né? Muito bacana é isso, com mais espaços, novas salas, você conseguiu distribuir bem nesse novo lugar, né? Ficou bem mais gostoso, né? Era uma preocupação que eu tinha, depois de quase 16 anos de clínica, então o espaço estava ficando pequeno, eu precisava me reinventar, então a Renalvete me cobrava uma melhor distribuição da casa, uma sala exclusiva pra hemodiálise, uma sala pra recuperação, uma sala de cirurgia. Então nessa casa aqui, consegui isso tudo, consegui fugir de escada, né? No andar de cima só ficou o laboratório, então consegui fazer todo o atendimento embaixo, com rampa. Então facilita pra cão idoso, facilita pra cliente idoso, facilita pra cadeirante, então a gente conseguiu fazer uma clínica mais acessível também, né? Mais acessibilidade. É verdade, bem um hospital dos animais aqui, com atendimento muito especial, que a gente gosta sempre de dar essa ênfase. O atendimento, Dr. Luiz, é VIP. Você tá com algum problema com seu animalzinho, alguma dúvida? Vem aqui, tá na Goiás, bem localizado. Eu queria que você falasse um pouquinho dos serviços que você oferece hoje aqui. Continuo com a clínica geral, né? Independente da especialização agora que eu fui buscar, da nefrologia, então da gente ter a hemodiálise como um diferencial, que a hemodiálise ainda é um serviço bastante restrito em Brasil inteiro, somos acho que em 10 clínicas no Brasil inteiro, então é um serviço ainda bastante novo na medicina veterinária. A gente continua com a clínica médica geral, então a gente tem também o Bantosa, o que nós não temos aqui hoje é pet shop. Minha preocupação foi fazer um ambiente de saúde, voltado pra saúde mesmo. Então, clínica médica completa com vacina, com medicamentos, então tem uma farmaciazinha pra facilitar a vida do cliente. E o Bantosa, temos um Bantosa também, com uma equipe super treinada, uma equipe muito apaixonada. Porque a hora que eu não tiver alguém apaixonado, alguém que gosta realmente do que faz, não fica com a gente. É verdade. Então, a gente continua tendo a parte clínica, de clínica geral, a parte cirúrgica também, então, remoção de tarta do contra-som, cirurgia de modo geral, a internação pra paciente pós-diálise ou pós-procedimento cirúrgico. Então, a clínica bem completinha e com o diferencial grande realmente que é a hemodiálise. É, essa especialização na parte renal também que faz muito sucesso, né? A renal vet, hoje em dia você sempre busca se inovar nessa parte, você vem em workshops, estudando, e aqui carece um pouco disso, né? Cara, se a gente tem hoje na medicina veterinária, a estimativa de vida do animal cresceu bastante. Então, a gente tem um animal vivendo muito mais. A gente tem um animal de 23 anos, 22, 19, 18 anos virou média. Quando a gente falava, um animalzinho, nossa, viveu bastante, tinha 12 anos. Hoje, 12 anos, ele tá na flor da idade. Então, chega aí em 19 anos, bem. Então, o rim envelhece. Esses animazinhos acabam desenvolvendo todo o quadro de envelhecimento, inclusive de envelhecimento renal, de envelhecimento necrológico. Então, fatalmente, esses animazinhos vão precisar ter uma atenção mais focada no rim. E o rim é um órgão vital. A alimentação é tudo nisso. A alimentação é tudo também. Então, boa alimentação. Outra coisa que a gente tem que sempre precisar, automedicação nunca. Então, ah, poxa, mas o cachorro da minha vizinha tomou tal remédio pra tal doença, o meu tá com isso, vou usar. Não, não use. Consulte um profissional. Consulte um médico veterinário de sua confiança. Porque na medicina veterinária, diferente da medicina humana, as doses de medicamento são dose por quilo. Geralmente, no humano, é dose de indivíduo. Então, o Claudio, que é grandão, toma o mesmo comprimento que eu tomaria, eu sendo baixinho. Na medicina veterinária, a dose é por quilo. Então, às vezes, um animal de 3 quilos vai tomar um remédio diferente do animal de 30 quilos. Vai mudar muito. Então, eu pego muito problema de ordem renal por hiatrogenia. O que é isso? Por medicamento. Então, é doença renal provocada, sem querer, é lógico, mas por medicamento inadequado. Olha, essas curiosidades aqui no programa, ainda muito mais com o Dr. Luiz Henrique, aqui da Clínica Veterinária Petitian. Renovete Santos, parabéns. Obrigado pela visita. Venham visitar, venham tomar um café. A gente tem sempre um cafezinho, uma água fresquinha aqui e um bom papo. Um atendimento especial. 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 Um atendimento especial.